Sim, é exatamente isso que você leu no título, finalmente, depois de quase um mês de espera, novos episódios de One Piece dublado estarão sendo lançados na Netflix. Se você é uma das pessoas que estavam esperando ansiosamente para esse lançamento, fica comigo aqui nesse vídeo, pois aqui eu vou falar tudo sobre ele. Esse novo arco que estará chegando na plataforma da Netflix é de fato muito empolgante, pois ele precede o arco de Marina Ford, que é o grandioso arco de One Piece que todos estão esperando pelo lançamento. Esse momento é realmente empolgante, pois estamos cada vez mais perto de ver a grande guerra de Marina Ford dublada na Netflix. Esse, com certeza, vai ser um momento muito épico. Mas segurando um pouco as expectativas, vamos agora falar sobre o arco que estará chegando já essa semana na Netflix, que é o arco de Impel Down. Assim como o arco de Marina Ford, o arco de Impel Down é sensacional e muito bem construído em vários sentidos. Com toda certeza, você não vai se arrepender de assisti-lo. E se você quer saber tudo sobre esse novo lançamento e como é o arco de Impel Down, assiste esse vídeo até o final, pois aqui eu vou te explicar tudo com detalhes. Todo esse novo lançamento ficará bem explicado aqui nesse vídeo. E eu também irei comentar sobre os próximos lançamentos que a Netflix vai fazer. Quando será que o arco de Marina Ford vai estar chegando na plataforma? Enfim, assiste até o final que vamos chegar a uma resposta para isso. Eu sou o Renan e você está no melhor canal geek do YouTube. O meu Insta está aqui na tela para caso você queira me conhecer melhor. E se você quer entrar no grupo do WhatsApp do canal, se torne membro e tem acesso a vários benefícios, não só o grupo do WhatsApp, como também a diversos outros que estão aparecendo aí na tela. A sua ajuda é muito bem-vinda para apoiar o canal. Já passamos da incrível marca de 30 membros aqui. Então, muito obrigado a todos que se tornaram membro. E se você vai ser agora um novo membro aqui do canal, eu te espero lá no grupo do WhatsApp. E agora, sem mais delongas, então, vamos para o conteúdo do vídeo. E bem, rapaziada, como eu falei para vocês no início desse vídeo, o arco que estará sendo lançado agora é o arco de E-Powdown, que é o arco que vem após o arco de Amazon Lily, que foi lançado no início desse mês, lá no dia 1 de janeiro. E, rapaziada, o arco de E-Powdown, diferente do arco de Amazon Lily, o arco de E-Powdown não é um arco de transição. Ele é, sim, um arco completo com o início do desenvolvimento, que é o meio e o fim. E, galera, esse arco é simplesmente sensacional. Nele, vemos o Luffy correndo atrás de salvar o seu irmão e invadindo a prisão mais segura do mundo, que é justamente a prisão que dá nome ao arco, que é a prisão de E-Powdown, que é segurada pelo governo mundial junto com a marinha. E, rapaziada, os acontecimentos épicos desse arco são tantos, que eu nem vou citar aqui para não estragar a experiência de quem ainda não assistiu. Então, nem se preocupe que nesse vídeo eu não vou dar nenhum spoiler. Mas quem já assistiu esse arco sabe muito bem a quantidade de vezes que aparece imitadas nesse arco, mano, é, são muitas vezes mesmo. E só lembrando, rapaziada, o arco de E-Powdown tem ao todo 35 episódios, ou seja, são 35 episódios de duração. Porém, dentre esses 35 episódios, apenas 27 são canônicos. Ou seja, apenas 27 episódios desse arco realmente fazem parte da história original. E só para ajudar e situar quem não gosta de assistir episódios que são filhos, eu vou falar aqui rapidamente quais são os episódios que são canônicos, que realmente fazem parte da história original do mangá. E bem, rapaziada, do episódio 422 até o 425, a história é canônica. Porém, do 426 até o 429 é realmente episódio filler. E já a parte do 430 até o 452, que é a finalização do arco, são todos episódios originais. Então, só resumindo, caso você queira pular todos os episódios que são filhos desse arco, você pula os episódios 426, 427, 428 e 429. E se por algum motivo do além você deseja ver esse arco pelo mangá, sim, realmente, tem pessoas que preferem ver pelo mangá, você pode ler do capítulo 525 até o capítulo 549. E só lembrando, rapaziada, a data para o lançamento desse novo arco na Netflix já está confirmada. E será o dia 1 de março, vulgo amanhã, para quem está vendo esse vídeo no dia que ele foi lançado. E algo muito comum de se acontecer durante o novo lançamento de One Piece na Netflix, é que muitas pessoas ficam preocupadas se a Netflix vai realmente lançar esses novos episódios ou não, devido ao histórico de erros que ela já cometeu. Mas, rapaziada, dessa vez podem ficar tranquilos, pois a própria Netflix já confirmou em sua plataforma que os novos episódios vão chegar nessa sexta-feira, dia 1 de março. Então, amanhã já está mais do que confirmado a chegada desses novos episódios. E algo que eu vejo muita gente perguntar é se no mês que vem, no mês de abril, irão chegar novos episódios de One Piece, assim como aconteceu em janeiro, fevereiro e agora em março. E, rapaziada, é bem provável que sim. Já são três meses seguidos com o novo lançamento de One Piece. Ela está realmente seguindo uma linha muito lógica de lançamentos. E é bem provável que no mês que vem, em abril, no dia 1, vulgo o dia da mentira, a Netflix faça o lançamento do arco de Pell Down, fechando assim a saga de Marina Ford. E para quem está perdido e não sabe nada sobre o que é isso, bem, a saga de Marina Ford é composta por quatro arcos, sendo eles o arco de Sabaody, Amazon Lily e Pell Down, que está chegando agora, e por fim, o arco de Marina Ford. Assim, os quatro juntos formam a saga de Marina Ford. E como já vimos bem até agora, a Netflix está seguindo uma linha muito lógica de lançamentos. Ela está, literalmente, lançando a saga de Marina Ford dividida em quatro meses, sendo eles já lançados os três primeiros. E agora, só falta o grandioso que é o arco da grande batalha. E como eu já bem pontuei, não ironicamente, esse arco está previsto para ser lançado no dia 1 de abril, vulgo o dia da mentira. Mano, se a Netflix resolver fazer alguma trollagem de não lançar os novos episódios de One Piece nesse dia, isso vai dar um grande problema, mas eu realmente acho que ela vai lançar Marina Ford no dia 1 de abril. Mas, de qualquer forma, nem se preocupe se a Netflix vai lançar ou não, pois aqui no canal, eu estarei ligado e atento para lançar todas as novidades acerca do lançamento desse arco aqui no canal. Então, se você não quer perder nenhuma novidade, já se inscreve e ative o sininho das notificações, pois assim que a Netflix confirmar a data de lançamento, eu farei um vídeo aqui avisando vocês. E, rapaziada, só avisando, amanhã, sexta-feira, às 7 horas da noite, eu estarei fazendo uma live aqui mesmo no YouTube, falando sobre esse novo lançamento, comentando sobre o que eu achei desde os novos episódios que chegaram. Então, se você quer se divertir, cola na live às 7 horas da noite que eu estarei lá com vocês. Mas agora eu quero saber de você o que você acha disso tudo. Tá empolgado para os novos episódios de One Piece na Netflix? Você já assistiu o arco de Pial Down? Ou é a primeira vez que você vai assistir? Comenta tudo aqui embaixo, pois eu quero ler e responder o seu comentário. E não se esquece, se você quer entrar no grupo do WhatsApp de quebra, ainda vai ter um contato direto comigo, se torne membro do canal e assim você vai ter acesso a vários benefícios. Todos os benefícios estão aparecendo aí na tela. E não se esquece, todo membro tem um nome citado aqui no vídeo. E agora são os mais de 30 e eu vou citar cada um deles aqui. E os membros do canal são... E os membros do canal são...